Música 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 Desde manhã não vendi nada Desde a manhã, meu negócio não anda Me liberta só, senhores Me liberta, papá Meu negócio não anda Com a boca sorte Me não me ensupa Me dá sopa, senhores Ai, meu Deus é, meu Pai Me ensupa Me dá sopa, eu Me desculpa, só Estou aqui É minha casa Não tem nada O caminho que eu andava Tomarei Senhores Da somática Se eu mudarei A minha vida também mudou Eu não me ensupa Sou a tua sope Eu não me ensupa Um pouco d'água Eu não me ensupa Sou a tua sope Eu não me ensupa Agua América Oh Senhor, nessa hora eu tô aqui no táxi Não tenho nada pra comer quando chegar em casa O meu negócio não anda, pai Olha pra minha bancada, pai amado Porque com meu salário não demora na minha mão, pai Me faça ter uma boa conduta, pai Olha pro meu emprego, olha pro meu negócio, pai Se não pedir a ti, vou pedir a quem, pai Não tenho nada pra comer quando chegar em casa Não tenho nada pra comer quando chegar em casa Não tenho nada pra comer quando chegar em casa Não tenho nada pra comer quando chegar em casa Obrigado.